É, desligou a gente. Esse que é o problema de não ter uma câmera mesmo, só ter uma cyber shot. Ela filma só 10 minutos ou 15 minutos. Então vamos lá. Em resolução alta. Então vamos lá. Ele fala que o limite é 60 graus Celsius, né? Aí ele quer saber qual é, portanto, essa altura que equivale a 60 graus Celsius. Aí é aquela coisa que eu já falei, né? Mas eu vou tentar fazer... O que acontece, gente? Tem esses macetes que quase ninguém mostra. Ele quer saber quanto equivale a 60 graus Celsius. E você quer saber quanto equivale a essa altura, em X. Todo mundo explica em você pegar essa parte de baixo. Mas olha, esses segmentos de reta são iguais. Você pode fazer proporcionalidade da forma que você achar melhor. Então, por exemplo, eu vou pegar essa parte de cima. Por que eu vou pegar essa parte de cima? Só porque eu não quero trabalhar com 60. Porque, olha só, se eu pego a parte de baixo, vou ter 60 menos zero. Eu vou ter 60 na conta. Como 60 está mais perto de 100, eu vou pegar um número menor. E aí, eu imagino que isso vai facilitar na hora da conta. Então, por exemplo, eu posso pegar essa proporcionalidade, olha. Esse pedacinho aqui é 28 menos X, dividido pelo pedação todo, que é 28 menos 8. Olha, 28 menos 8, todo mundo já vê que é 20. Isso tem que ser igual ao pedacinho 100 menos 60, que vai dar 40, né? Pelo pedação todo, que todo mundo já sabe que é 100. O 100 é um bom número, porque ele vai simplificar duas vezes aqui. Ele vai simplificar pelo 40 e vai simplificar pelo 20. Então, na verdade, a gente vai ter só uma conta de 28 menos X, sobre 2, dividido por... É igual a 4. Tudo bem? 2 vezes 8, 2 vezes 4, vai ser igual a 8. E aí, a brincadeira aqui é só passar o X para um lado e o outro para o 8, né? Lembrando que muda o sinal. Então, eu vou ter que X é igual a 28 menos 8. Então, vai ser igual a 20 centímetros. Beleza? Vamos ver se tem resposta. Bom, e tem a... Para confirmar, para confirmar o gabarito, tá? Aqui, né? Cadê? Eu estou me perdendo nesse gabarito. Olha aí. Olha aqui, ó. Página 2, página 3. Página 3. Tá lá, 20 centímetros. Tá vendo? E você vê, se você olhar o exercício, ele faz da maneira padrão, pegando a parte de baixo. Entendeu? Vai dar na mesma. Entendeu? Só que, às vezes, facilita você pegar a parte de cima também. É bom ser se apropriado desse conhecimento. Mas, vamos lá. Vida que segue. 2, 3, 4. O que temos mais? Eu fiz a 3, né? Agora, a última é 4. A última é 4. O médico, durante uma consulta, percebeu que o seu termômetro está com a escala apagada. Então, pede à sua secretária que, enquanto ela examina o paciente, coloque o termômetro em contato com o gelo, no processo de infusão e, logo depois, com o vapor d'água, pressão normal. Para cada medida. A secretária anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, como 110 centímetros e 30 centímetros, respectivamente. Nesse meio tempo, o médico acha outro termômetro em média temperatura do paciente. 36 graus Celsius. A secretária conseguiu calibrar corretamente a temperatura da escala apagada e verificou-se que a altura atingida pela coluna de mercúrio, ao medir a temperatura do paciente, era em centímetros. Tá. Então, aqui ela já deu, de novo, aqui as marcações, né? Quando você tinha... Quando você tinha o gelo, aqui questão 4, né? Quando você tinha o gelo, você tinha uma coluna de 10 centímetros e, quando você tinha a água fervendo, você tinha uma coluna de 30 centímetros, respectivamente. É... Pô, estão chamando aqui o meu irmão no Skype. Então, ele quer saber qual o tamanho da coluna em X. O médico, ele já descobriu que ele tinha consertado o termômetro. Ele achou outro termômetro certo e viu que a temperatura da pessoa é 36, que é a temperatura do corpo da gente mesmo. A gente já sabe que o termômetro certo vai marcar ebulição 100 Celsius, 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. E aqui é a mesma ideia. Aqui eu vou fazer do... Aqui eu vou fazer uma brincadeira que, no fundo, isso aqui não tem nada de matemática. Isso aqui é uma brincadeira boba, assim. Para você saber que você pode se apropriar com... da geometria. Eu posso muito bem fazer relações de... de... relações de inversamente proporcional. Porque, por exemplo, esse pedaço de cima é inversamente proporcional a esse pedaço de baixo. Porque, à medida que você vai subindo na marcação, o que esse pedaço vai diminuindo é o que esse pedaço vai aumentando. E aí, relações de não proporcionalidade ficam assim, olha. 30 menos x... tudo bem? Está inversamente proporcional... Ai... Aqui. Ai, cara, que calor. Eu estou querendo fazer uma brincadeira e ver se isso aqui dá certo. Vamos ver. Estou fazendo aqui de primeiro. 30 menos x está inversamente proporcional a 36 menos 0. 36 menos 0. Assim como x menos 10... x menos 10 está inversamente proporcional a 100 menos 36. Eu sei que... Eu sei que vocês vão rir da minha cara, mas eu gosto de fazer brincadeira. É só para sair dele aqui. Vamos ver se vai dar certo. É... Porque esse problema é redundante fazer isso. Tem uma maneira mais rápida. Mas eu quero mostrar que vai dar para fazer a mesma coisa. Então, 100 menos 36... 100 menos 36... A gente tem... Chama 1. Isso aqui vai 9. 10 menos 6 dá 4. 9 menos 3 dá 6. Correto? 9 menos 3 dá 6. 64. Então, aqui vai ficar 64. Está bom? 64, eu acho que é múltiplo de... Aqui o zero e o some, né? Esses 64 e 36 eu acho que são múltiplos. 64 é 8 vezes 8. E 36... É... 36... Eita, estou começando a dar branco aqui. É 6 vezes... É... 36... 6 vezes 6, né? 6 vezes 5 é 30. Então, 6 vezes 6. Isso aí. Caraca. 6 vezes 6, né? Então, isso aqui é 8 vezes 8. E aqui é 6 vezes 6. É... Não dá para simplificar muita coisa, não. Eu vou ter aqui... Só vai dar para simplificar aqui o... O 6 por 2 vai dar 3. E aqui vai dar 4. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 4. 4 vezes 4... A gente vai ter 30 menos x sobre x menos 10. Aqui vai dar... Aqui vai dar 4 vezes... 4 vezes 4 é 16, né? 16 e 3 vezes 3 é 9. É... Não vai ajudar muita coisa, não. Vamos multiplicar cruzado. 30 vezes 9 menos 9x é igual a 16x menos 160. Não é multiplicar cruzado aqui. Caraca. Ei. É uma bagunça aqui. Vamos ver o que dá para fazer. 30 vezes 9 vai dar 270. Correto? 270... Aí você tem que separar o que é x e o que é número, né? Então eu vou passar esse... Esse 9x para um lado. E esse menos 160 para o outro. Eu vou ter 270 mais 160. Igual a 16x. Mais 9x. Eu sei que eu estou fazendo um caminho mais rápido... Mais difícil. Porque esse aqui é um problema fácil. Mas às vezes você tem um problema difícil. E esse é o caminho mais rápido. A lógica é assim. Quando você tem que resolver um problema... Aí eu estou mostrando que vai dar certo também. Então vamos lá. Então vamos lá. 16 mais... 16 mais 9... Você sempre usa essa técnica que é o seguinte. Quando você soma 9... Você simplesmente vai aumentar um dígito aqui na segunda casa decimal. Então a gente vai ter o dígito 20. E aí você simplesmente vai diminuir o primeiro dígito para 5. É só você pensar. 6... Você vai acrescentar 4 e vai sobrar 5. Só que quando sobra 5, você já aumentou mais um dígito na casa dos decimais. Então a lógica é sempre essa. Quando você soma 9, você diminui um dígito do 6. E acrescenta o dígito da dezena. É assim que a gente pensa quando a gente faz conta. 270 mais 160 vai ser 0. 7 mais 6, você vai somar 3. Vai sobrar 3. 13. 13 vai para outro dígito. Então 1 mais 2 mais 1. 4. 4. 130. Isso aqui é múltiplo de 5, né? Então simplifica. Isso aqui vai dar 5. Isso aqui vai dar... 43. O mais próximo é 40. 40 é 8. E aí sobra 3, que vai para 30 com 0. 30 dividido por 5 dá 6, né? Então a gente tem aqui. X é igual a 86 dividido por 5. Nossa, que calor. Vamos ver assim. Olha só. A pessoa distraída vai dividir isso aqui por 5. Você pode multiplicar por 1. Multiplicar por 1 é multiplicar por 2 e dividir por 2. Por que que eu faço isso? Porque aqui embaixo vai dar um 10. De 10 é muito mais fácil de fazer divisão. Às vezes quando você tem um número muito complicado, é bom você procurar arredondar um 10 aqui embaixo. Porque multiplicar por 2 é muito mais rápido. Olha só. 86 vezes 2 é 12. 8 é 16 com 1, que está aqui em cima, dá 17. E aí na hora de dividir vai ficar só uma vírgula aqui acrescentada. 17,2 centímetros. Vamos ver se essa minha maluquice deu certo. Se não deu certo, é assim também, gente. A vida não é só acerto. Mas olha só a resposta que tem aqui. Vocês vão rir da minha cara, mas aqui, olha. D. 17,2 centímetros. Eu dou o meu pescoço, a tapa se a resposta não é essa. Cadê? Meu pescoço. Meu pescoço, a corte, se a resposta não é essa. Cadê? Cara, eu estou me perdendo no gabarito. Eu não gosto de olhar gabarito. Onde está-se? O problema é que aqui tem o de salo e o gabarito proposto. Isso aqui é do sólido. Daqui, olha. 4D. 17,2. Viu como é que dá certo aquela loucura? Se você olhar aqui o gabarito, você vai ver que é o caminho muito mais rápido. Está vendo? Mas assim, eu queria fazer aquela brincadeira para mostrar para vocês que também dá certo. Está bom? Então, eu teria que dar seguimento, né? O que eu teria que dar seguimento? Esse seria a aula passada. Atividades propostas, vocês têm o gabarito. Se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Eu vou dar uma lida nos exercícios propostos e vou falar quais eu acho interessante vocês fazerem. Aí eu coloco lá os números em sala de aula. Eu não vou ler aqui porque vai perder o maior tempo de vocês e meu na hora de filmagem. Vai ficar chato, né? Então, a próxima matéria é a dilatação térmica dos sólidos. Vamos para os exercícios propostos. Eu vou beber uma água rapidinho, gente. Um momento. Está muito calor. Meu Deus do céu. Caraca, que calor que faz o Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, atividades em sala. Dilatação dos sólidos. A questão 1 está lá. Uma longa ponte construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 cm. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ângulo de 10 a 40. O concreto desses blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10 a menos 5. Nessas condições, qual distância de centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que no dia mais quente do verão a separação entre eles seja de 1 cm. Então, gente, cara, está tão calor que a gente não consegue pensar direito. Caraca. Olha só. Vamos ler a pergunta de novo. Nessas condições, qual distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que no dia mais quente do verão a separação entre eles seja de 1 cm? Tá. Então, os blocos de concreto, ele já falou que tem 5 cm de comprimento cada um. Há uma temperatura de 20 cm. E ele fala que as diferenças de temperatura variam de 10 a 40. E dá aqui a dilatação do concreto, do bloco de concreto. Tá. E ele quer saber qual é essa distância que tem que resguardar. Então, vamos fazer um desenho. Não tem jeito, gente. Fazer física sem fazer desenho, é... O que acontece? Isso é um pouco a escola de Einstein. A física, ela tem que ser visualizada. Não pode ser só fórmula. Você tem que meio que fazer um desenho do fenômeno que está acontecendo. Então, a gente está lá. Questão 1, né? Da página 12. Eu tenho... Eu tenho um bloco aqui. Ele falou que... O comprimento dele é de 5 m, 5, 5 m a 20 graus Celsius. Eu tenho um outro bloco que vai estar do lado dele. É, gente. Chegou meu irmão, vou ter que desligar. Ele vai ficar aqui na... Ele vai ficar aqui no... Computador. Valeu.